Lançando, a defesa vai recuando, ele toca na frente, Henrique Almeida, Aloysio bateu dali, gol! Subiu a bandeira de novo, o Aloysio saiu comemorando, a Neuza Inês Bach marca impedimento. Deve ter, ó, deve ter imaginado que... ...impedimento, veja que a bola sai da cabeça... ...anda pro gol, já tomou a decisão, Rafael Claus... ...e tá confirmando o gol! Gol! Gol do América! Dele, o primeiro no América, Aloysio foi bandido! Caça ali na comemoração, olha lá, ele dá uma espalhada ali no banco, olha só, olha só, deu uma pernada no Vagner, Mancini! O Iama tá aqui! É, comemoração! Tá aqui! E aí O que é isso?